Agora é o momento da nossa terceira e última aula em relação à disciplina de psicologia do trabalho e ética profissional. Aqui veremos sobre critérios de imagem pessoal organizacional, cuidados para manter uma boa imagem pessoal e a importância disso, código de defesa do consumidor, enfermagem do trabalho, atividades e atribuições do técnico de enfermagem do trabalho. Pesquisas mostram que são necessários apenas 3 segundos para formar a primeira impressão sobre uma pessoa e os aspectos que mais influenciam esta impressão são Visão do conjunto de imagens, desde o vestuário até a postura, está em torno de 25%, um número bem satisfatório sobre a questão da primeira imagem. A voz, 18%, será que eu sou uma pessoa, você enquanto colaborador, enquanto profissional, você consegue ter uma postura na sua voz, passar firmeza, demonstrar confiança na tonalidade de voz, porque isso é bastante observado na primeira opção também. As palavras que você utiliza, né, seu vocabulário. E a linguagem corporal, será que você quando está diante de uma empresa fica gesticulando muito, movimentando muito, ou, né, com semblante mais de tristeza, de insegurança, de envergonhamento? Como as pessoas te veem no ambiente de trabalho? Você que está aqui vendo essa aula nesse momento, como as pessoas te observam lá? Já parou para pensar um pouco sobre isso? Será a visão que estão tendo de você lá? Você acredita que sua postura condiz com o seu trabalho? De 0 a 10, que nota daria para a sua própria imagem? E aí, é o momento, mais uma vez, da gente observar a importância que tem isso, né? Observar a importância que tem esse contexto mesmo. Você acredita que se veste de forma adequada? Suas vestimentas estão de acordo com o cargo que ocupa na empresa? E você, costuma reparar na aparência dos demais? Talvez aqui vai ser um dos momentos que vocês podem se identificar mais, porque a gente tende a pensar mais sobre o outro, a estar opinando mais sobre o outro do que sobre nós mesmos. É até um erro. Porque a auto-reflexão, ela proporciona grandes crescimentos, porque é na auto-reflexão que eu vou ver o que não está legal em mim, onde eu preciso melhorar. Então, você está vivenciando essa questão da aparência com qualidade? Ou precisa ser melhorado algo? Sobre sua nota, faça uma reflexão. Está quanto? Está um 10? Que bom, que ótimo. Mas se tiver um 5, repense sobre isso, vai se aperfeiçoando nesse quesito. Conheça suas potencialidades e fragilidade. É importante ter esses cuidados. Por que conhecer fragilidades e potencialidades? Para você ver onde você pode melhorar, quais são suas habilidades, em que você se sai melhor. Fazer uma auto-reflexão sobre se precisa fazer algum treinamento, se não está legal a forma como você conduz seu trabalho naquele contexto. Desenvolva habilidades. É importante estar focando nessas habilidades, fazendo treinamentos, fazendo cursos. Esteja em constante desenvolvimento. Tenha objetivos e metas. Uma pessoa, quando não tem objetivos e metas, ela vive um dia de cada vez, como se fosse uma vida qualquer. E o resultado é que pode chegar, sim, a um lugar qualquer, não ter bons resultados. É preciso ter foco. Onde eu quero chegar dentro dessa empresa? De que forma eu quero ser visto aqui? O que eu quero com a minha equipe, com os colaboradores? O que eu quero, assim, causar positivamente nessa empresa? E ter um foco sobre isso e a cada dia seguir naquele caminho para buscar esse resultado que você objetiva. Dê o seu melhor em tudo. Procure dar o seu melhor em tudo. Por mais que você, nesse momento, esteja numa empresa, simplesmente pela oportunidade que veio, não porque o seu sonho está ali, mas porque você precisa daquele emprego naquele momento, dê o seu melhor, porque a repercussão do seu nome, da forma que você trabalha, diz muito sobre as oportunidades futuras. As pessoas vão estar ali observando, futuramente, daqui cinco anos, sei lá, o que o seu colega de trabalho pode ter uma empresa, né? Aí afora, e se ele observava que você trabalhava com foco e determinação, né? Com certeza vai lembrar do seu nome. Em contrapartida, se você está lá numa empresa e está fazendo um serviço qualquer, isso vai fechar a tua carreira profissional. Pratique o respeito. De nada adianta boas vestimentas se internamente você está empobrecido com valores fragmentados, sem praticar a justiça, sem praticar a ética. Mantenha uma postura profissional condizente com o seu cargo, vista-se adequadamente, não fale mal do seu colega e evite fofocas, aprenda a ouvir, né? Até vimos um pouco sobre isso, seja pontual e evite celular. E até eu usei aqui uma imagem para a gente focar bastante nessa questão do celular. Dessa dica, por quê? O celular hoje, a gente vê ele quase como se fosse um membro do nosso corpo, né? Porque nele tem tudo. É nele que a gente fala com as pessoas que amamos, é nele que a gente estuda, é nele que a gente consegue ter um mecanismo de trabalho, né? De diversão, olhando aí as redes sociais, assistindo vídeos engraçados. Então, o celular, ele tem uma fonte imensa de conteúdos. E isso, às vezes, faz as pessoas confundirem. Tratar o celular como se fosse algo ali que ele tem que carregar, tendo uma visão ali o tempo todo daqueles conteúdos ofertados. Não é bem assim, né? Não é bem assim porque se eu estou em uma empresa, eu preciso me dedicar àquele serviço naquele momento. Como é que eu vou estar aqui numa reunião empresarial, discutindo sobre assuntos importantes para aquele momento? Se eu pego o meu celular e eu fico olhando o tempo todo as notificações, lendo as conversas em grupo, será que eu vou estar prestando atenção naquela reunião, naquele momento? Não, né? Porque o cérebro não consegue se dividir tanto a todo momento. Então, é importante ter essa prudência em relação ao celular. Saiba o momento certo de usar. Defesa do consumidor. No Brasil, se desenvolveu a partir da década de 60, né? Até no dia 15 de março, tem a questão do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. E por que que veio essa preocupação? Porque até então, as pessoas, os consumidores, eles iam, comprava os serviços, comprava os produtos, e não importava a qualidade. Ao chegar em casa e ver realmente o que se tinha comprado, ele ficava ali no prejuízo. E aí, foi se observando que isso não era justo. Uma empresa fornecendo esse serviço que não tinha qualidade, e a pessoa ficar no prejuízo. Então, foi visto que isso não era justo. Que cada um precisava ter seus direitos como consumidores. E se uma empresa me vende algo que está vencido, que está estragado, eu vou ficar no prejuízo? Será que isso é justo? Não é, né pessoal? Eu trouxe como exemplo aqui, que alguns de vocês já devem ter visto, a questão da patrulha do consumidor, né? Que é guiada aí pelo Celso Mussomano. Ele apresenta um programa, até numa TV aberta, não sei se atualmente estou um pouco desligada, mas eu me lembro que há algum tempo atrás, né? Eu vi esse programa, onde ele saía e buscava fazer justiça. explicando os direitos, mostrando para o dono do estabelecimento do negócio que aquilo não estava certo, que ele precisava rever, que precisava idenizar, que precisava ofertar um novo produto para o consumidor, porque ele tinha ali sido apunhalado com um serviço que não era de qualidade naquele momento. Os direitos garantidos, né? A questão de vida, saúde e segurança. Os produtos e serviços não devem acarretar risco ao usuário, exceto aqueles considerados normais em decorrência de sua natureza. Como assim? A questão do cigarro, né? Que sabemos que é prejudicial, quem usa sabe disso, mas faz o uso. Então, fica algo claro sobre esse ponto. Outro direito garantido é a questão da informação. Inclusive, essa que eu usei como exemplo, eu vi um dia assistindo esse programa do Celso Mussomano, né? Como assim a questão do queijo fatiado? Eu já observei aqui, em alguns comércios, né? A questão do queijo estar lá fatiadinho no prato, mas só tem a bandeja de isopor e o papel filme. Não tem nenhuma informação. Então, isso é proibido, porque cada produto que eu vou comprar, precisa nele ter as informações claras. Do peso e não somente isso, né? A questão de validade, a quantos dias aquilo ali está exposto. Então, é preciso ter esse conjunto de informações. Responsabilidade do fornecedor, em relação à qualidade e quantidade. Então, se eu forneço algo em quantidade diferente daquilo que compraram em minha mão, eu preciso resolver esse quesito. Se eu forneço algo que está estragado, eu preciso também me responsabilizar. Eu preciso ver uma forma de compensar, ou então de devolver, de fazer uma troca com esse consumidor. Contrato, isso geralmente acontece só em grandes compras, em grandes serviços, a questão do contrato, né? Que ele precisa ser claro, que pode, que não pode, questão de prazo. Danos patrimoniais e morais, né? Foi um dos direitos garantidos ao consumidor. E aqui eu trouxe o exemplo da barragem de Brumadinho, que foi uma tragédia que vimos recentemente, né? Que devastou a vida de muitas pessoas, muitas pessoas perderam a vida. E está lá o prejuízo que vai durar por longos anos. Então, a empresa responsável por essa obra, ela tem que idenizar, ela tem que ver formas de dar qualidade de vida para as pessoas que ficaram no prejuízo, né? Inclusive, tem vários processos judiciais em andamento. E os processos judiciais, pessoal, eles não vêm à toa. Eles vêm justamente porque tem esse código de defesa do consumidor que embasa o que é de direito, o que é de dever do fornecedor. A oferta, um produto, quando ele está à mostra, ele precisa ser claro e verdadeiro. Já passei por situação onde tem lá uma oferta num preço bem agradável, né? Quando chega no caixa, o preço está diferente. Às vezes, tem empresas que agem realmente de má fé para atrair o cliente, para fazer com que ele leve o produto e no final das contas, o preço está diferente. Claro que também, não é sempre que tem essa questão de má fé. Às vezes, pode ser um erro, pode ser a falta de atualização do produto. Serviços públicos. É um direito também do consumidor. E aí, eu trouxe o exemplo dos ônibus, né? A questão dos ônibus públicos, que geralmente tem cidades maiores. Quem aqui já teve oportunidade, inclusive, sabe. Né? A fragmentação que tem nesse serviço e em muitos outros. É aqui que a gente também precisa fazer uma reflexão. Beleza, tem um código de defesa do consumidor. Está lá na lei tudo bonitinho, tudo muito organizado, tudo perfeito. Mas a realidade é diferente. É como se a gente ainda estivesse engatinhando mesmo em relação a isso. Muitas coisas precisam ser conquistadas, muitas coisas precisam realmente ser cumpridas. A garantia legal. Pessoal, todos os produtos têm garantia. Não importa se há loja que eu comprei e não me falou sobre isso. Todo produto tem garantia. Ela pode variar de 30 a 90 dias. Isso vai depender do tipo de produto. Cobranças de dívidas. Não posso cobrar uma pessoa de qualquer forma. Eu tenho que fazer isso de forma reservada, sem intimidar, sem causar constrangimento no outro. E agora, voltando mais para a área aqui de vocês, de enfermagem do trabalho. Atua na prevenção de acidentes e doenças laborais. Participa no acompanhamento dos que necessitam passar por um restabelecimento da saúde. Realiza cuidados e promoções preventivas de acidentes no trabalho. Então, a atuação, em que sentido? O técnico de enfermagem do trabalho, ele vai atuar prevenindo acidentes. Como assim prevenindo acidentes? Fazendo uma análise do ambiente. Vendo o que precisa ser modificado. Às vezes, até essa questão de acidente do trabalho, não só pela estrutura física, mas observar, será que aquele grupo está muito nervoso? Estão muito agitados? Está tendo algum problema? Então, se eu chego lá, você, enquanto profissional, medir aquele conflito, você pode estar prevenindo que uma tragédia aconteça, que problemas maiores possam surgir. Presta socorro, então, por mais que é uma empresa bem organizada, pode acontecer algo imprevisto, pode acontecer algum problema. Atuação contra doenças. E aí, entram as campanhas sobre temas diversos. Às vezes, segue até as campanhas do Ministério da Saúde, de cada mês, que já tem toda uma divisão. Às vezes, facilita para fazer esse projeto dentro da empresa. A questão de, ah, vamos trabalhar aqui o setembro amarelo, valorização da vida, né? Então, também tem esse ponto. Cria planos e estratégias. Avalia condições de higiene, pele e curiosidade, e treinam os profissionais. Então, faz parte também das atribuições de vocês, essa questão do treinamento. Observar o que precisa ser treinado, o que não está legal, né? Montar toda uma estrutura de treinamento, reunir e fazer esse trabalho. Três grandes importâncias dessa profissão. Garante a saúde do trabalhador, em primeiro ponto. Como assim, garante? Claro que não é uma coisa 100%, mas, sem dúvida, é uma profissão brilhante. Porque se ela atua na prevenção, se ela atua com treinamentos, logo, ela vai garantir uma saúde maior dos colaboradores no geral. E segundo ponto, influencia diretamente na sua produtividade. Como assim influencia? Influencia porque se um trabalhador está com saúde, está com qualidade de vida, ele vai produzir mais. Gera economia para as empresas, tendo em vista que reduz o afastamento por acidente. Se tem menos pessoas adoecidas, mais pessoas estarão presentes e trabalhando. E também porque se o meu funcionário está satisfeito, está saudável, ele vai ter um desempenho maior, consequentemente vai produzir mais e gerar melhores resultados. Composição aqui do setor de enfermagem de trabalho, aqui só para a gente finalizar mesmo, que é essa divisão dos enfermeiros do trabalho, auxiliares e técnicos em enfermagem do trabalho. Por isso, sempre volta a questão do código de ética profissional que rege em vocês. Para ver o que é de atribuição sua, o que você pode fazer, o que você deve fazer, o que você deve evitar. Está certo? Eu espero ter colaborado para o crescimento de vocês. Obrigada!